No sábado, dia 11, agora, esse último sábado, por volta das 16 horas, um fenômeno deixou moradores e visitantes assustados no litoral de Laguna, ali de Santa Catarina. Grandes ondas atingiram a orla das praias do Cardoso e do Farol, puxando diversos veículos que estavam estacionados na beira da praia para dentro do mar. O mar avançou também em direção ao continente, desencadeando uma característica rara, conhecida como tsunami meteorológico. De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, não havia alertas de mar agitado ou alagamentos costeiros em Santa Catarina, mas não há feridos também em relação ao que você está acompanhando aí. A Defesa Civil explicou que o tsunami meteorológico é uma condição pouco comum e está associada a sistemas meteorológicos como em linhas de instabilidade. Nesse caso, a passagem de uma linha de instabilidade pelo litoral sul de Santa Catarina desencadeou o evento. A formação dessas linhas ocorre por células homologadas de maneira contínua, provocando mudanças abruptas na pressão atmosférica e rajadas intensas de vento. O alcance da inundação depende da especificação da praia e também da presença de dunas. Em praias quase planas e externas para o quadrante sul, como a Praia do Cardoso, em Laguna, a inundação pode se estender por centenas de metros nas áreas costeiras. Sem dúvida nenhuma, alguma coisa de errado não está certa com esse mundo, né?